Missa de sétimo dia do ex-prefeito e ex-governador Iris Rezende acontece daqui a pouco na Catedral Metropolitana de Goiânia. O repórter Lucas Barbosa já está na igreja e fala como está a movimentação no local. Boa noite, Lucas. É com você. Oi, Adriana. Muito boa noite. Excelente noite também a você que acompanha a gente aí do outro lado. Exatamente. Está previsto para começar, dentro de alguns minutos, às 8 horas, a missa então de sétimo dia em homenagem à Iris Rezende. Essa movimentação que a gente vê aqui atrás, inclusive, há uma outra missa tradicional de todas as segundas-feiras que está acontecendo. Começou às 7 e deve ir aí, teoricamente teria que ir até às 8, mas vai ser encerrada um pouco antes para dar tempo de organizar a Catedral aqui para receber as outras pessoas que vão participar dessa cerimônia em homenagem ao ex-prefeito e ex-governador de Goiás, Iris Rezende. Ele que ficou aí, deixou um grande legado para a gente como o homem dos mutirões, mas também mais do que isso. A gente fala dos mutirões justamente porque ele conseguiu, em um único dia, construir mais de mil casas populares e isso acabou rendendo aí um reconhecimento, não só aqui no Brasil, mas também em todo o mundo. Com isso, Iris aí acabou deixando esse legado, deixou todos na última terça-feira. Ele que estava internado há três meses por conta aí de um AVC, chegou a ser encaminhado a São Paulo, mas não resistiu e acabou na última terça-feira, então morrendo. Iris Rezende, que também causou uma grande comoção no velório, na despedida aí na semana passada, também na terça-feira, onde o cortejo causou uma grande comoção pelas ruas, as principais ruas e avenidas aqui da capital, por onde passou. E no momento do sepultamento também, uma chuva forte, não foi ali um empecilho, um obstáculo para quem quis dar ali aquela última despedida. E voltando a falar então da missa de sétimo dia aqui na Catedral Metropolitana, que vai começar daqui a pouco, às oito horas, às oito horas da noite. E aí a presença confirmada já do governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, e outras autoridades também, secretários municipais. Mas nesse momento a missa de sete horas ainda está acontecendo e daqui a pouco vai haver essa troca. Volto com você, Adriana. Ok, Lucas, muito obrigada pelas informações. Obrigada. Obrigada.